Bandida Você disse ser tão louco por mim Mas que paixão é essa que te faz agir assim fiel O problema é esse, não consegue ser fiel Você me traiu com outra, mas que nada não Mesmo assim te aceito É só você me prometer que não vai trair de novo Te amo, não tem jeito Você me traiu com outra, mas que nada não Mesmo assim te aceito É só você me prometer que não vai trair de novo Te amo, não tem jeito Bandida, essa sua forma de amar é um perigo Essa sua forma de me olhar pedindo Implorando pra te perdoar Não resisto e te aceito de volta Bandida, você disse ser tão louco por mim Mas que paixão é essa que te faz agir assim fiel O problema é esse, não consegue ser fiel Você me traiu com outra, mas que nada não Mesmo assim te aceito É só você me prometer que não vai trair de novo Te amo, não tem jeito Você me traiu com outra, mas que nada não Mesmo assim te aceito É só você me prometer que não vai trair de novo Te amo, não tem jeito Você me traiu com outra, mas que nada não Mesmo assim te aceito É só você me prometer que não vai trair de novo Te amo, não tem jeito Você me traiu com outra, mas que nada não vai trair de novo Parecia um bom negocio Você se desfazer de mim Só não contava com os juros Que a saudade no futuro Ia te cobrar por mim E agora tá distante, vai Vai fazer isso com outros, vai Tudo que vai e volta Ai, ai, ai Quem abre também fecha a porta Te perder Foi a dor mais doída que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Te perder Foi a dor mais doída que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Que bom que o outro se capriza E agora tá distante, vai E vai fazer isso com outros, vai E vai fazer isso com outras, vai Tudo que vai e volta Ai, ai, ai Quem abre também fecha a porta Mas te perder Foi a dor mais doída que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Mas te perder Foi a dor mais doída que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Mas te perder Foi a dor mais doída que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Que bom que o outro se capriza E essa é nova Negaline falando de amor 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 Na tua ausência eu confesso que saí Fui pra balada, comi água e curti Mas acredite, nunca te traí Nunca te traí Já descobri Já descobri Quem foi a fofoqueira Que te jogou contra mim Essa bandida tá querendo destruir O nosso amor que é tão lindo Mas ignora ela Você me conhece e sabe o quanto eu sou sincera Sei que a danada Sei que a danada tá de planta na espera Do nosso fim Do nosso fim só pra depois te seduzir Quer te roubar de mim Quer te roubar de mim Não tem ouvidos pra essa mina Ela fala demais Tá com inveja de nós dois Beijinho no ombro pra bandido Nosso amor vem primeiro O resto é resto Vem depois Mas não tem ouvidos pra essa mina Ela fala demais Tá com inveja de nós dois Beijinho no ombro pra bandido Nosso amor vem primeiro O resto é resto Vem depois Mas ignora ela Você me conhece e sabe o quanto eu sou sincera Sei que a danada tá de planta na espera Do nosso fim só pra depois te seduzir Quer te roubar de mim Quer te roubar de mim Não tem ouvidos pra essa mina Ela fala demais Tá com inveja de nós dois Beijinho no ombro pra bandido Nosso amor vem primeiro O resto é resto Vem depois Mas não tem ouvidos pra essa mina Ela fala demais Tá com inveja de nós dois Beijinho no ombro pra bandido Nosso amor vem primeiro O resto é resto Vem depois Você tentou 선택, assim se inscreve noоки Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Quando encostar a cabeça no seu travesseiro Não vai ser só a consciência que vai pisar Dos seus pesadelos comigo, esse é só o primeiro Quanto mais cê tenta fugir, mais cê vai me encontrar Tô naquele banho demorado, você tem que não sair do seu carro Vai ter um pedacinho de mim, onde você passa Tô em todo lugar, num posto amargo da sua boca No choro que molha a sua roupa Eu tô nos encontros que terão errado Tô em todo lugar, num espaço que sobra da sua cama Eu tô num silêncio que te chama Cê tá delirando, eu não tô do seu lado É o seu coração que tá mal assombrado Como aquele banho demorado Você tem que não sair do seu carro Vai ter um pedacinho de mim, onde você passa Tô em todo lugar, num posto amargo da sua boca No choro que molha a sua roupa Eu tô nos encontros que terão errado Tô em todo lugar, num espaço que sobra da sua cama Eu tô num silêncio que te chama Cê tá delirando, eu não tô do seu lado É o seu coração que tá mal assombrado No posto amargo da sua boca No choro que molha a sua roupa Eu tô nos encontros que terão errado Tô em todo lugar, num espaço que sobra da sua cama Eu tô num silêncio que te chama Cê tá delirando, eu não tô do seu lado É o seu coração que tá mal assombrado E essa é nova! Estou aqui Já tomei quase um litro de bacardi Sozinha discutindo com o copo Não me conforme em perder você pra ela É a mim que você ama, parei de me provocar Está ficando com ela, mas essa capricha o seu Quando nos braços teus você se declarou pra mim Foi tão bom, eu não aceito Te perder pra ela Não, não vai ficar com ela Nem que eu saia na noite e trago de volta pra mim Um amor tão gostoso não pode acabar assim Essa intrusa não vai conseguir acabar com nós dois Te sequestro, te amo e você decide depois E se eu saia na noite e trago de volta pra mim Um amor tão gostoso não pode acabar assim Essa intrusa não vai conseguir acabar com nós dois Te sequestro, te amo e você decide depois É a mim que você ama, parei de me provocar Está ficando com ela, mas essa capricha o seu Quando nos braços teus você se declarou pra mim Foi tão bom, eu não aceito Foi tão bom, eu não aceito te perder pra ela Não, não vai ficar com ela Nem que eu saia na noite e trago de volta pra mim Um amor tão gostoso não pode acabar assim Essa intrusa não vai conseguir acabar com nós dois Te sequestro, te amo e você decide depois Nem que eu saia na noite e trago de volta pra mim Um amor tão gostoso não pode acabar assim Essa intrusa não vai conseguir acabar com nós dois Te sequestro, te amo e você decide depois Eu bem me diz o que aconteceu Sinto teus lábios fugindo dos meus Diz por que você mudou tanto assim Sinto seu amor se distanciando de mim Precisa de um tempo pra pensar Este momento seu eu vou respeitar Mas machuca só imaginar Será que outro alguém tá ocupando meu lugar? Machuca só imaginar Será que outro alguém tá ocupando meu lugar? Vamos viver nossa paixão Cuidado pra não machucar seu próprio coração Baby, não esqueça, baby, não se esqueça Te amo e tu me ama Põe isso na tua cabeça Baby, não se esqueça, baby, não se esqueça Te amo e tu me ama Põe isso na tua cabeça Põe isso na tua cabeça Oh, crente, isso é legalini Falando de amor Precisa de um tempo pra pensar Este momento seu eu vou respeitar Mas machuca só imaginar, será que outra alguém tá ocupando meu lugar? Machuca só imaginar, será que outra pessoa tá ocupando meu lugar? Vamos viver nossa paixão, cuidar pra não machucar seu próprio coração Baby, não esqueça, baby, não se esqueça Te amo e tu me ama, põe isso na tua cabeça Baby, não esqueça, baby, não esqueça Te amo e tu me ama, põe isso na tua cabeça Vamos viver nossa paixão, cuidar pra não machucar seu próprio coração Baby, não se esqueça, baby, não se esqueça Te amo e tu me ama, põe isso na tua cabeça Baby, não se esqueça, baby, não se esqueça Te amo e tu me ama, põe isso na tua cabeça Se inscreva no canal. Fico toda ensinada quando você está com ela, não consigo disfarçar, não sou atriz de novela, sou amante apaixonada, sei que não devia me apaixonar. Mas aconteceu, meu coração me traiu, foi bem mais forte que eu. Quero estar na vantagem a sua mulher, eu sou apenas amante, sabe como é. Beijos e abraços, tem dias marcado num quarto de motel. Sou amante em desvantagem, morrendo de ciúmes, porque não me assume. Só me procura as escondidas, é uma paixão bandida, dividida entre nós três. Sou amante em desvantagem, morrendo de ciúmes, porque não me assume. Pago preço por amar, a quem não deve amar, essa culpa me consome. Sei que não devia me apaixonar. Mas aconteceu, meu coração me traiu, foi bem mais forte que eu. É um andar na vantagem a sua mulher, eu sou apenas o amante, sabe como é. Beijos e abraços, tem dias marcado num quarto de motel. Sou amante em desvantagem, morrendo de ciúmes, porque não me assume. Me procura as escondidas, é uma paixão bandida, dividida entre nós três. Sou amante em desvantagem, morrendo de ciúmes, porque não me assume. Pago preço por amar, a quem não deve amar, essa culpa me consome. Pago preço por amar, a quem não deve amar, essa culpa me consome. Ainda não tinha amor, lembro quando você dizia, vou desligar porque ela chegou. E a gente foi se envolvendo, perdendo o medo. Não tinha lugar em nem orar, pra dar um beijo. É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo e sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante, a verdade é que amante não quer ser amante. É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo e sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante, a verdade é que amante não quer ser amante. E a gente foi se envolvendo, perdendo o medo. É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo e sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante, a verdade é que amante não quer ser amante. É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo e sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante, a verdade é que amante não quer ser amante. É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo e sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante, a verdade é que amante não quer ser amante. É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo e sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante Você tem um emprego pra mim Olha aí, qualquer coisa que me mantenha perto De você posso fazer Cafonê no cabelo Vigir o seu sono, sei lá, deprova o seu beijo Pra ver se a papa vai me arranhar Eu posso ser fisca do seu olhar Nem precisa apagar Pego sua doalha pra quando você sair do banho Posso ser a covaia Pra quando você fizer seus amores Quando for beijar alguém Peça esse beijo em mim Antes de amar meu bem Peça esse amor em mim Me brinda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de covaia Me brinda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de covaia Você tem um emprego pra mim Olha aí, qualquer coisa que me mantenha perto de você Eu posso fazer Cafonê no cabelo Vigir o seu sono, sei lá, deprova o seu beijo Pra ver se a barba vai me arranhar Eu posso ser fisca do seu olhar Nem precisa pagar Pego sua doalha Pra quando você sair do banho Posso ser a covaia Pra quando você fizer seus amores Mas quando for beijar alguém Peça esse beijo em mim Antes de amar meu bem Peça esse amor em mim Mas quando for beijar alguém Peça esse beijo em mim Antes de amar meu bem Peça esse beijo em mim Me brinda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de covaia Me brinda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de covaia Me brinda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de covaia Uma tarde tão linda de sol Ela me apareceu Com um sorriso tão triste Uma mulher tão profundo Já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias Sua voz tropeçava também Me falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Eu não senti o calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra carinho Seu ninho nunca existiu Sinceramente chorei de tristeza A ouvir tanta coisa que a vida oferece E a gente padece sem querer Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio? Pra onde ela vai? De onde ela veio? Pra onde ela vai? Não sei dizer 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 Me falava da infância de lágrimas, nunca teve ninguém Nunca teve amor, não sentiu o calor de alguém Nem se que ouviu a palavra carinho, seu ninho não existiu Sinceramente chorei de tristeza a ouvir Tanta coisa que a vida oferece e a gente padece sem querer Depois de tudo que eu vi, não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi, nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio, pra onde ela vai? De onde ela veio, pra onde ela vai? Não sei dizer Não sei dizer Não sei dizer Não sei dizer Não sei dizer